Dagoberto Pellentier Jesus, nascido no dia 22 de março de 1983, com dupla cidadania italiana, foi um grande jogador do futebol brasileiro, campeão por onde passou e ídolo do São Paulo Futebol Clube. Bom, se você está nesse vídeo é porque é fã do Dagoberto, e lembra dele fazendo história no São Paulo ou sendo importante pelo seu time, se você não é São Paulino. Então seja bem-vindo a mais um vídeo do 3 cores, uma sua torcida. Eu sou o Matheus Salles, e hoje eu vou te contar a história do Dagoberto, ou o Dago. Nascido em dois vizinhos do Paraná, cresceu na comunidade de Alto Bela Vista, interior de dois vizinhos, e em 1999, aos 16 anos de idade, foi jogar no PSTC do Paraná, nas categorias de base. Em 2001 foi transferido para o Atlético Paranaense, e ainda nas categorias de base, foi campeão e artilheiro do Campeonato Paranaense Juvenil, anotando 25 gols. Se profissionalizou no próprio ano de 2001, e foi campeão brasileiro com o Atlético Paranaense, o título mais importante da história do clube, e logo se tornou uma grande promessa do futebol brasileiro. Suas principais características eram velocidade, drible objetivo ou gol, e boa finalização, tanto de direita quanto de esquerda. Foi convocado diversas vezes para as seleções brasileiras de base, no período de Atlético até a chegada no São Paulo, e foi campeão da Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 2003. Ganhou também o Torneio Internacional de Tolon de 2002, e o Torneio Malásia de 2003. A cada ano foi ganhando mais destaque no Atlético Paranaense, e no futebol brasileiro, conquistando mais dois títulos com o Furacão, o título estadual de 2002, e o de 2005. Sua melhor temporada lá foi a de 2004, onde anotou 12 gols em 30 jogos, tendo uma média de 0,4 gols por partida. No total foram 106 jogos e 30 gols, por 6 temporadas, conquistando 3 títulos pelo Furacão. Em 2007, chega no São Paulo, que vinha de título estadual, brasileiro, da América e do Mundo nos últimos anos. Dagoberto certamente chegava como grande contratação, e não mais como uma promessa. No auge dos seus 24 anos, chegava para ser titular do time de Múris e Ramalho, que brigava pelo B do Campeonato Brasileiro. E logo de cara, Dagoberto encantou a torcida e chegou com tudo no tricolor. Fazendo 7 gols em 35 jogos, sendo gols contra Santos, Corinthians, e gol no jogo do título, contra o América. Dagoberto já marcava seu nome na história de São Paulo, mas era só o começo. Vai cair no Souza aqui pela direita, vai cruzar de novo. E tome bola na área, subiu Dagoberto! Gol do São Paulo! Dagoberto! Essa o Souza, pois, com a mão, né? O cruzamento milimétrico do Souza. Dagoberto ali no meio do zagueiro, sozinho, subiu e cabeceou. Em 2008, o São Paulo começa mal a temporada, perdendo o título estadual para o Palmeiras, caindo na semifinal da Libertadores e começando o segundo turno do Brasileirão, 11 pontos atrás do líder Grêmio. O ano parecia totalmente perdido, mas o São Paulo levantou a cabeça e foi atrás do campeonato, conquistando o título, com muitos momentos passando pelos pés de Dagoberto. Muitos gols inesquecíveis, jogos fantásticos e muita garra dentro de campo. Campeão e decisivo, fez sete gols em 35 jogos naquele ano. Marquado por dois, Jean Hernandes, fica uma sobra, deu na pogueira, o Guinhaço perdeu, o Dagoberto ganhou, drible da vaca no Bolívar, vai fazer um gol de placa, está na área, bateu por cobertura, gol de placa! Gol! É do São Paulo, Dagoberto! O meu time é a alegria da cidade! Sensacional! Maravilhoso! Fantástico! Em 2009, o São Paulo não conquista título, mas Dagoberto novamente se destaca, fazendo 10 gols em 52 jogos. é um dos principais jogadores do São Paulo naquela temporada. Tentando tirar aquele trá, mas a bola não passa do meio de campo, agora foi o Richard que cortou, olha a sobra, Jean tocou para o Hernandes, tentou a enfiada de bola, Dagoberto! Gol! Gol do São Paulo! Dagoberto! Que bola meteu o Hernandes, hein? Outra vez funcionou a roubada de bola do São Paulo e olha a enfiada do Hernandes, na medida, Dagoberto estica a perna direita. E na marca de 21 minutos, o São Paulo abre o placar no Morumbi. 1 a 0 sobre... No ano de 2010, o São Paulo bate na trave e chega até as semifinais da Libertadores. Dagoberto novamente tem um ótimo ano, fazendo 15 gols em 48 jogos. E na Copa São Paulo do ano passado, que jogou pelo São Paulo Mazola, que jogou até pelo time contra o Mirasol, no partido do Mirasol, foi emprestado para o Paulista. Dagoberto puxou para o pé direito, vai levando todo mundo para fazer um golaço, Dagoberto! Gol! O laço do São Paulo, Dagoberto! Para a alegria do torcedor tricolor, a bola aberta para o Dagoberto. Dagoberto saiu do primeiro, levou a bola por dentro, driblou o segundo, na saída do Felipe Alves. Quer ver por outro ângulo? Nós mostramos para você, Dagoberto levando todo mundo, com muita categoria. Aos 29 minutos desse primeiro tempo, um golaço, Dagoberto! 1 São Paulo, 0 Paulista! Por todos os ângulos, a comemoração, o golaço do Dagoberto São Paulo, sai na frente diante do Paulista. Mas é em 2011 que o craque fez sua melhor temporada no São Paulo. Foi protagonista de um ataque que tinha Lucas Moura e Luiz Fabiano, e um meio campo que tinha Rivaldo. Com muitos gols decisivos, históricos e marcantes, terminou a temporada com 22 gols em 57 jogos. Encerrava-se ali o ciclo de Dagoberto no São Paulo. O Coro de Liga para a Liga para a Liga, 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 para o Atlético, aberto o Baixinha lá. A gola, 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 gola! Gool! E felicidade Em 2012, após encerrado seu contrato com São Paulo, foi jogar no Sul, no Inter de Porto Alegre, onde fez 10 gols em 40 jogos, conquistou o título gaúcho e fez uma ótima temporada, marcando até um golaço contra o São Paulo dentro do próprio Morumbi. Gol! E que golaço! Gol! Sete minutos de jogo da Goberto, pegou de primeira. Não deu a mínima chance para o Rogério Senna, hein? Gol! 1 para o Inter, 0 para o São Paulo e ele comemorou timidamente. Veja de novo a bola do Fabrício. Como ele pega bem na bola. 1 para o Inter, 0 São Paulo. E que golaço, Jota! Não é exagero nenhum falar nisso. O jogador brasileiro não tem essa característica de arriscar um chute de primeira assim. O da Goberto pegou naquilo que a gente chama de veia. Na temporada de 2013, foi jogar no Cruzeiro, que iniciava uma das maiores fases da sua história. Realmente uma seleção. E além de jogar muito e ser campeão, fez novamente parceria com seu irmão Borges, onde também fez uma grande dupla parceria no São Paulo. Pelo Cabuloso conquistou dois campeonatos brasileiros e o Mineiro de 2014, com 13 gols em 38 jogos em 2013 e 9 gols em 42 jogos na temporada seguinte, finalizando então sua boa passagem pelo Clube Mineiro, com 22 gols em 80 jogos e 3 títulos conquistados. Olha a bola para o Anselmo Ramon. Outra vez a posição legal. Da Goberto está do outro lado. Cruzamento para ele. Da Goberto! Gol! Não ficou com o Lins. Egídio. Tem muito espaço agora o da Goberto. Tocou no meio. Egerton. Que beleza. Da Goberto bateu. Gol! É do Cruzeiro! É bolaço de Dagoberto. Pela jogada. Pela beleza do lance. Pelo toque fenomenal de Egerton Ribeiro. Lindo gol! Para você curtir de novo. Egerton levantou. Da Goberto de primeira. Do jeito que ela veio. Sem chances para Galato. Show do Cruzeiro. Lindo gol! Em 2015 foi jogar no Vasco da Gama. Onde conquistou mais um título. Sem muita novidade. Campeão do Cariocão. Fazendo um gol em 19 jogos pelo Gigante da Colina. Matos arremessando. Bota lá na área. Passou pelo Gilberto do Santos. Olha o Gilberto. Voltou. Da Goberto. Girou. Bateu. Lá ele estava. Veja. Procurou o espaço. Ficou desmarcado. Mas ele teve que girar. Olha o giro que bonito. No cantinho esquerdo. Inapelável para o Jefferson. Da Goberto. Terceiro do Vasco. Mais líder do que nunca. Primeiro do Dagol com a camisa do Vasco. Depois disso. O Dagol acabou passando por algumas lesões na carreira. Foi jogar no Vitória em 2016. Fazendo 16 jogos. E sendo campeão baiano. Naquela temporada. Dagolberto ficou marcado por uma entrevista pós-jogo. Onde declarou que a CBF era uma vergonha. Dagolberto. Dagolberto fala para a gente o que aconteceu. A gente viu que no lance do segundo gol. Você correu para conversar com a arbitragem. Também no final do jogo agora. O que você conversou com o juiz? Qual é a reclamação? Uma vergonha. Nosso futebol brasileiro está uma vergonha. Isso sim. Ele está conversando com o Dorival. Ele está de costas pulando. Se os caras tocam e dão o gol. É uma vergonha. Nosso futebol brasileiro está uma vergonha. A CBF é uma vergonha. Em 2017 foi para o San Francisco Deltas. Sua primeira equipe fora do Brasil. Sendo nos Estados Unidos. E adivinha o que rolou por lá? Pois é. Título. Conquistou a Norte American Soccer League de 2017. Fazendo três gols em 13 jogos. Agora o Dagolberto está na caixa. Dagolberto! Oh, yes! Dagolberto! With a moment the Deltas have been waiting for. And it's 2-1! How about that? His second goal of the season. And the Deltas strike within the last ten minutes of the match. And that's the sort of finish that's deserted the Deltas here in the second half. Just listen to this crowd as Dagolberto finally gets one in the middle of the pitch and around the 18-yard box and does what he was known to do and finds it off the post and in. Well, he scored on the penalty earlier in the fall season, but we've been waiting for these sort of opportunities from the Brazilian Maestro. Look at that! No doubt about it! Em 2018, retorna ao futebol brasileiro jogando pelo Londrina e tendo uma passagem incrível, mesmo aos 35 anos. Em 19 jogos na temporada de 2018, fez 17 gols e deu uma assistência, tendo 0,9 participações em gols na temporada, sendo o artilheiro da Série B. No ano de 2019, começou voando, fazendo 3 gols e dando 2 assistências em 8 jogos, começando o ano com média de 0,6 participações em gols. Mais uma vez, absurdo, mas infelizmente, Dagol voltou a se machucar e decidiu que era a hora de parar. Finalizando então sua passagem pelo Londrina com 27 jogos, 20 gols e 3 assistências, tendo a melhor média da sua carreira com mais de 0,8 participações em gols em 2 temporadas. O primeiro gol do Londrina saiu logo aos 9 minutos. Dagoberto cara a cara com o goleiro Jefferson, que categoria, 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, Dagoberto foi perfeito na cobrança de falta. Ele conhece das coisas, 2 a 0. Mais Londrina, pênalti e Dagoberto não perdoou. O terceiro dele, que noite do Dagol! Dago acabou não tendo uma despedida oficial no futebol, mas todo mundo sabia que ele tinha que se despedir pelo São Paulo. E em 2019, rolou a Legends Cup no Brasil, onde o São Paulo enfrentou o Bayern e o Barcelona e acabou sendo campeão. E o protagonista do dia foi Dagoberto, marcando gols, jogando muito, fazendo um golaço de cobertura e sendo ovacionado pela torcida no estádio. E aquilo deu sim, uma sensação de despedida. Bom, Dagoberto foi um monstro, um dos melhores jogadores do São Paulo no século XXI. Marcou seu nome por muitos clubes e no futebol brasileiro. Junto a Zinho e Andrade, é o único jogador a ser pentacampeão do Brasileirão. E se você não considerar a Copa União de 1987 do Flamengo, ele segue sendo o único com 5 títulos. Na carreira são 147 gols oficiais em 545 jogos, 15 títulos e o martilharia. E essa foi a história do monstro Dagoberto, ou o Dago. Quero ter acesso a todos os canais de esportes, mais de 11 mil filmes e séries, todos os serviços de streams, canais abertos e fechados, por apenas R$30 ao mês? É isso aí, nunca mais perca um jogo do São Paulo ou algum jogo de futebol que você queira assistir. Todos os canais de esportes, canais abertos e fechados, filmes e séries, serviços de stream, por apenas R$30 ao mês. Por um valor justo que cabe no seu bolso. Clicando no primeiro link na descrição, você consegue acesso ao suporte e eu consegui pra vocês um teste grátis. É isso aí, se você quiser decidir ou não se vai assinar o serviço, antes você pode fazer um teste grátis com o primeiro link na descrição. Clica lá, vai lá, eu prometo que vai mudar a sua vida. Conheça e assine a IPTV, fechadaça com o Três Cores, nossa torcida.